Porteirão é uma cidade pequena, surgiu nos anos 50 com a chegada das primeiras famílias vindas de Minas Gerais para trabalhar na agricultura da região. Fica entre Goiatuba e Santa Helena de Goiás. A economia de Porteirão gira em torno do agronegócio e até pouco tempo a tranquilidade era motivo de orgulho dos moradores da cidade. Mas uma onda de furtos e arrombamentos vem deixando os moradores e comerciantes preocupados. Presidente da Associação Comercial e Empresarial de Porteirão, Luzilene afirma que os donos de comércios estão assustados com os arrombamentos. A gente está meio que muito assustada, ontem por exemplo minha vizinha 4 horas da manhã teve que ir na loja. Não está dormindo mais, ninguém está dormindo sossegado digamos assim, nós precisamos de uma providência. Contador e dono de uma panificadora no centro da cidade, Kessley diz que praticamente toda noite tem um comércio arrombado em Porteirão. De repente para vocês que moram na capital é comum, mas para nós de Porteirão, uma cidade de apenas 4 mil habitantes, onde toda noite um comércio é furtado, já é preocupante. Nós não temos esse costume de toda noite e está sendo quase que toda noite isso está acontecendo. A panificadora do Kessley fica quase em frente à delegacia da cidade. Mesmo assim, o comércio já foi arrombado duas vezes. O último crime foi no sábado passado. Eram 3h36 da madrugada, quando a câmera de segurança foi virada pelo ladrão. Um pouco mais tarde, ele foi flagrado por outras câmeras tentando arrombar a grade da porta da frente. Com blusão com capuz, ele tentou abrir a porta. Depois ficou no canto, procurando uma forma de entrar na panificadora. Veja que ele pegou a barra de ferro para tentar abrir uma outra porta. Como não conseguiu, retornou e pulou o muro, entrando pelos fundos. Repare que ele abriu os freezers e pegou um pacote de biscoito congelado. O prejuízo só não foi maior porque o padeiro, que é sócio do Kessley, chegou na hora. Com a chegada do meu sócio na panificadora, que também é o nosso padeiro, e com o movimento ele evadiu o lugar, levando então esse produto, que no caso o pão de queijo congelado. No nosso caso, o prejuízo foi pequeno devido ao meu sócio ter chegado. Eu acho que se não tivesse chegado, ele poderia ter levado mais coisas. Dois dias depois do crime na panificadora, já na segunda-feira, foi a vez do supermercado ser invadido pelo ladrão. Eram 2h54 da madrugada, quando a câmera de segurança flagrou o homem abrindo o caixa. Ele usa um isqueiro para iluminar o local. Ele retirou o monitor do computador e a gaveta do lugar e espalhou papéis pelo chão. O ladrão saiu levando os 600 reais que estavam no caixa. O dono do supermercado estava dormindo no local para vigiar o comércio, mas como o padrão de energia foi desligado, o alarme não disparou. Filha do proprietário do comércio, Morgana mostra por onde o bandido entrou. Ele entrou por aqui, ele arredou o portão, entrou, levou as duas gavetas contendo o dinheiro para troco do outro dia. E assim, acho que todo mundo aqui já sabe quem é, porque não é o primeiro nem o segundo comércio que foi roubado. E assim, a gente fica com medo, né? Porque a gente levanta, você trabalha, e aí vem um rapaz e leva tudo. Então assim, é chato, né? Linda também foi vítima do ladrão. Ela já perdeu a conta de quantas vezes foi furtada e assaltada. Simplesmente mais uma vez eu fui roubada. E olha a janelinha que eles entraram. Não tem nem como. Agora a gente pôs grade ali, eu tenho grade no telhado. Aqui tem grade para todo lado e continuam fazendo. Nada segura eles. Porteirão é uma cidade pequena, tem pouco mais de 4 mil habitantes. Fica na região sudoeste do estado, a cerca de 180 quilômetros de Goiânia. De acordo com moradores e comerciantes, Porteirão até então era uma cidade tranquila, pacata. Mas a partir da primeira quinzena de agosto, começaram a acontecer esses furtos e arrombamentos em residências e comércios. De acordo com a Associação Comercial e Empresarial de Porteirão, do dia 10 de agosto para cá, já foram registrados pelo menos 15 furtos e arrombamentos a comércios na cidade. E um detalhe chama a atenção. A maioria dos crimes aconteceu durante a madrugada. Diante do medo e dos constantes prejuízos, os comerciantes de Porteirão contrataram vigilantes motorizados para ajudar a monitorar os comércios durante a noite e a madrugada. Cada comerciante paga 50 reais por mês para tentar ter um pouco de segurança. O ladrão chegou a ser perseguido pelo segurança, mas conseguiu escapar deixando a bicicleta para trás. A bicicleta dele é essa aqui, a bicicleta dele está no chão aqui. Joguei a moto em cima dele, derrubou o muro todo dentro da casa, joguei a moto em cima dele, entendeu? Mas ele caiu junto com o muro. Minha moto caiu, deixei a bicicleta, mas tentou de invadir, mas eu estou na cola dele. As vítimas suspeitam que os furtos e arrombamentos estão sendo praticados pelo mesmo bandido. Temos algumas filmagens, né? E a maioria é a mesma pessoa, segundo os vídeos das câmeras dos comércios. Então não tem diferença. Perdi até a conta de quantas vezes fui roubada aqui, já fui assaltada. E por essa mesma pessoa que continua solta aí na cidade, simplesmente tocando terror na cidade, e fique impune, não acontece nada e pronto. Nessa loja de celulares e acessórios, o ladrão levou oito telefones e cerca de 300 reais em dinheiro, que estavam no caixa. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança. Por volta das quatro e meia da madrugada, o ladrão se aproximou da loja. De chinelos e com uma ferramenta na bermuda, ele levantou a camiseta para cobrir o rosto. Ele já tinha sido filmado, mesmo assim, virou a câmera para cima. Ele usou uma barra de ferro para arrombar a porta e entrar na loja. Quando o criminoso passou pela porta e entrou na loja, a câmera de segurança flagrou o rosto dele novamente. Já com a cabeça coberta, ele circulou pela loja, abriu gavetas e pegou o dinheiro que estava no caixa. Veja que ele abriu uma caixa e retirou o celular. Depois, pegou vários outros aparelhos. O dono da loja cobra providências das autoridades. Levaram oito celulares e estou no prejuízo. E queria que alguém tomasse providência de sair, acabar com sair. Está muito difícil. Essa outra loja de celular e até a farmácia também foram arrombados. Em Porteirão, não tem policial civil. Apenas um funcionário da prefeitura fica na delegacia. Os crimes registrados na cidade são investigados pelo delegado de Rio Verde. Situação complicada para os moradores e comerciantes que nem sempre conseguem acionar a polícia quando precisa. A gente ligou para a polícia. Eles estavam em Rio Verde, em outro atendimento. E aí a gente só conseguiu falar com eles no outro dia, no caso, pela volta das 10 horas da manhã. A polícia civil instaurou um inquérito policial para apurar esses fatos relacionados a crimes patrimoniais praticados na cidade de Porteirão. As investigações estão avançadas. Nós esperamos caracterizar todos esses atos e responsabilizar as pessoas que têm praticado. É muito importante, Olores, a presença e as notícias feitas através de registros que ocorrem pela comunidade local. Informações que são importantes serem repassadas. Mas está sendo feito todo um trabalho investigativo para que a gente possa responsabilizar as pessoas que têm praticado esses crimes em Porteirão. E devidamente encaminhar a conclusão ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Na cidade tem um destacamento da polícia militar subordinado ao pelotão de Maurilândia, que fica próximo a Porteirão. Através de nota, a major Jane Lúcia Souza, comandante da 21ª Companhia Independente, que fica em Santa Helena de Goiás, informou que o patrulhamento em Porteirão é feito todos os dias. Mas se comprometeu a intensificar as ações preventivas e ostensivas para dar mais segurança à sociedade local. A major Jane pede para os moradores e comerciantes registrarem ocorrências dos crimes para investigação e divulgou um celular para que a polícia militar seja acionada quando necessário. O último arrombamento registrado em Porteirão foi em uma igreja, onde gavetas foram reviradas. Na parede ficaram as marcas dos pés do criminoso. Mesmo diante da promessa de reforço na segurança, os moradores e comerciantes de Porteirão cobram mais empenho para que o ladrão de comércio seja identificado e preso. Então nós precisamos urgentemente que as autoridades nos enviem policiais. É o que nós estamos pedindo de imediato. Pelo menos quatro policiais para a cidade, para ficar de plantão, principalmente nas madrugadas. E nós precisamos realmente que as autoridades competentes entrem em ação e façam a diferença na nossa cidade.